Moça, moça, perdeu a sua carteira. Não, não, moça, por favor, não me assalta, não faz nada comigo, por favor, pode levar, fica como que você quiser, por favor. Não, 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 eu só vim entregar a sua carteira, eu moro na rua, mas eu não sou ladrona, não, pode ficar, pode pegar. Moça, moça, desculpa, tá? Eu, sabe como é que tá o mundo, né? A gente fica assustado com tudo. Desculpa mesmo por ter achado que você ia me roubar, olha. Não, não, moça, que isso, pode ficar tranquila, a gente, eu não roubo nada de ninguém, não, não fui criada assim, não, eu respeito as coisas dos outros, tá bom? Pra você, por ter... Não, eu achei sua carteira que você perdeu, enfim, mas que é minha obrigação, não precisa, não. Não, olha, isso aqui é só dois reais pra te ajudar, não vai nem fazer diferença pra mim, por favor, aceita, ainda mais depois do meu comportamento com você. Então tá, eu vou aceitar, mas eu não fiz isso pra ganhar gorjeta, pra ganhar nada não, viu? Se fosse qualquer outra pessoa, eu tinha entregado a carteira do mesmo jeito, tá bom? Não, eu sei, moça, mas aceita, tá? E me desculpa. Ah, então tá bom. Eu vou lá, viu? Eu vou fazendo umas coisinhas aí na rua. Tá, tchau. Tchau. Meu Deus, suspeitona dela. Porque, né, ainda existem pessoas boas no mundo, mas é tão difícil que... Coitada, achei que ela ia me assaltar. Que vergonha, que vergonha. Que vergonha, 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 que vergonha. Obrigado.